Espera lá, esse sistema novo, Pedro, nunca dá para saber, mas já estamos, sim. Ah, estamos. Oi, gente querida, aqui é o canal Paz e Bem, aqui é também a TV 247, e chegou que estava todo mundo esperando ao vivo, nas segundas-feiras, às 5 horas da tarde. Hoje, um pouquinho atrasados, olha o do Lula, esse Lula, viu? Oi, meu Deus do céu. Começamos, então, um pouquinho atrasados, mas toda segunda, às 5 da tarde, no Paz e Bem, tem retalhos da nossa história, o curso dele, do presidente Lula, o curso que o presidente Lula encomendou para nós, e que o professor Pedro Lima Vasconcelos está se encarregando de tocar adiante com um brilhantismo raro. Pedro, muito bom estar com você, de novo. Prazer é meu, Mauro. Boa tarde a você, a quem nos acompanha aqui ao vivo e depois, aí, daqui para frente. Perome a sécula, séculorum, como se dizia no passado. A vida anda agitada para o lado do Pedro e para o meu. Até uns dois meses atrás, a gente falava todo dia, conversava bastante, faz dois meses que a nossa vida virou do avesso, a gente tem conversado muito pouco, estou sentindo falta, Pedro. É verdade. E hoje foi um dia agitado, porque é um dia ao redor daquilo que é o tema, é um dos principais temas do Brasil, talvez o principal tema em relação ao futuro do Brasil. Tem uma série de temas importantes do presente, mas em relação ao futuro, esse é o tema mais importante, que é a libertação do presidente Lula. Então, esta segunda-feira foi marcada por isso, até que finalmente saiu uma carta do presidente Lula da cadeia dizendo que não tem conversinha com ele, não. O cara é pernambucano, não tem conversa com ele, não. Aí, a agenda do país está na mão dele, ele trouxe para dentro da cadeia em Curitiba a agenda do país. Não tem conversa. Se quiserem que ele saia da cadeia, é o Supremo que reconheça a inocência dele e anule o processo. Porque ele não vai sair com a Cordinho, com a Lava Jato, não. A Lava Jato é a que arruinou o país, causou tantas desgraças para a família do presidente Lula, e não vai fazer acordinho com eles, não, por conta de benefícios pessoais. Realmente é uma posição muito corajosa do presidente. Acho que ele só cresce no coração do povo brasileiro, não é, Pedro? Sim, pois é. Manifestação de coragem e de afirmação daquilo que ele já vinha dizendo. Para nós, não é surpresa nenhuma a manifestação que sai agora. Ele disse o tempo todo, isso virou um mantra. Não troco minha dignidade pela minha liberdade. Ou são as duas coisas juntas, ou nada feito. Não há moeda de troca, não há barganha, não faço qualquer negócio, não mudo delação. Essas coisas todas que a gente se acostumou a ver ao longo. nesses anos, o pessoal faz qualquer coisa, topa tudo por dinheiro. Não, 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 não topo, não. Não topo, não. E não mudou desde o começo. A posição dele tem sido sempre. Nada a nos surpreender. Talvez muita gente esteja surpresa. Pois é. Mas nós não, nós não. Nem um pouco surpreso. Você viu o País e Bem de hoje que ele pediu? Sim, claro. Sua Majestade Sabiá. Fantástico, né? Eu não conhecia direito a música. É maravilhosa. Essa Roberta Miranda, meu, que mulher é essa? Eu não conhecia. Uma obra mística, né? Mística, de alta mística, né? Impressionante. Falei muito chocar. E o Lula pede, né? E o Lula pede. Fiquei sabendo depois que ela... Porque o presidente Lula não só pediu para fazer um programa Paz e Bem sobre apaixonados. O Sabiá e os apaixonados, por conta da presença do Sabiá. Ele tem dado presente muito no Paz e Bem. O Pássaro, o Pássaro, desculpa. A ave, o Sabiá, tem cantado e encantado muito. Eu, o presidente Lula e nós todos e todas no Paz e Bem. Então, ele pediu para falar dos apaixonados e o Sabiá e mandou essa música para ser o tema do Paz e Bem. Da Roberta Miranda. Uma música, assim, entre sertaneja e caipira. Acho que tem uma cara mais de música caipira do que propriamente sertaneja. E a gravação que ele mandou é uma gravação que tornou a música famosa. É uma do Chitãozinho em Chororó com o Jair Rodrigues. Com o Jair Rodrigues. Com o Jair Rodrigues. É, de seis anos atrás. Depois, durante o dia, me disseram que essa cantora, a compositora Roberta Miranda, estava vivendo, até o momento do lançamento dessa música, uma grande dificuldade. Aquela coisa de... Sabe, vida de geladeira vazia. Quem já viveu isso sabe como é. E que essa gravação mudou a vida dela. Ela atingiu um grande sucesso. Ela se recuperou. Então, muito legal mesmo. Muito legal. Ah, e é Lula. É Lula. É essa coisa da sensibilidade cada vez mais exacerbada do presidente Lula. Outra característica do presidente Lula. Na cadeia. Pedro, hoje fiz o Giro das Onze com o Paulo Pimenta. Eu acompanhei. Você acompanhou? Acompanhei. Você viu o que ele falou? Ele falou ao vivo do Retalhos? Ou não foi depois? Acho que foi depois. Foi depois. Se fosse ao vivo, você teria sabido. Não. Ele me falou depois. Devia ter falado ao vivo. Paulo, você devia ter falado ao vivo. Deputado Paulo Pimenta, líder do PT. Ele me disse o seguinte. Que ele teve com o Lula várias vezes na cadeia. E como o Lula falava da importância deles assistirem do Retalhos da nossa história, do programa e do conhecimento da história do Brasil. Ele disse que ficou muito impressionado. Parabéns. Ah, que bom. Fico contente. E o Paulo Pimenta é uma figura com uma firmeza também, com uma clareza das coisas. Foi muito bom o programa. Parabéns a vocês. E, obviamente, fico muito satisfeito com essa referência. Sim. Ele fez e agora gostou. O presidente Lula não cansa de ser generoso com a gente. Bom, é o seguinte. Hoje é o último episódio da nossa trilogia sobre os malês. sobre a beleza, a maravilha da presença dos negros, pretos e pretas, muçulmanos aqui no Brasil durante o século XIX, em plena escravidão. Então, hoje é o último momento dessa trilogia. E, ao final da trilogia, eu estou para acertar com o Raj Magolin, meu colega no Fórum Interreligioso Lula Livre, um líder do islamismo aqui no Brasil. A gente fazia um programa, Pedro, eu e mais duas pessoas, provavelmente, para que os muçulmanos apresentem para nós uma reflexão deles sobre o que foi essa trilogia e sobre o momento, sobre a história do islamismo no Brasil. Então, hoje a gente acaba a trilogia, mas vamos ter ainda um quarto encontro ao redor dos malês com as lideranças do islã aqui no país. Quero, então, começar saudando quem está ao vivo aqui no canal Paz e Bem. A transmissão na Pós-TV 247 é sempre uma estreia sem ser ao vivo. Então, a Regina Parenza, o Tomás Aquino, Sandra Altava, Silva Zanella Gorian, a Maria José da Bíblos, a Regina Parenza, obrigado, dizendo lindo Paz e Bem de hoje de manhã, o reverendo Eduardo Henrique, protagonista fundamental aqui do Paz e Bem, também na conversa, Elinel Reis Costa Peixoto, Ah, o Raj Magolin, falei dele, está aqui na área. Ele dizendo aqui, Salã, na área. É isso aí, Raj. Então, vamos marcar, não vai ser segunda-feira que vem, não. Não vai ser no contexto do curso, não. Vamos marcar outro dia. A gente combina depois. O Jorge Lula Barreto, radicalizar para transformar, anulação da chapa e nada de tornozeleira no melhor presidente do Brasil. Gilson Soares, mandando boa tarde para você, Pedro, de Vila Velha, no Espírito Santo. Fabiana Ferreira, boa tarde, meus amados, muito orgulhosa do meu presidente. Quem não está, não é? Leia Dias, Bia Barrela, o Tomás Aquino aqui dizendo Lula do cárcere para a cátedra. Lula é o tema, ainda mais hoje, esses dias, agora vai ser... Lula vai ser o tema para sempre, né? Maria Aparecida Vieira, cheguei, gente, boa tarde, Mauro, boa tarde, professor Pedro, adorando as aulas de história. A Maria Aparecida Vieira está dizendo, Pedro, que está assistindo a série do Bolívar, por conta da sua indicação, da indicação que você fez aqui no nosso curso. Vale a pena, vale a pena. A Bia Barrela dizendo, adorei, eu paz e bem. Aqui em casa tenho sempre a companhia da Majestade e a Sabiá. A Silvia Dantas, Neda Barbosa, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Também temos Sabiás cantando nos quintais. E o perfil do confessor, grande amigo nosso, Lula Inocente, Lula Livre e Democracia Restaurada. Pois é, a sala de aula está constituída. Esses que eu nomeei, apenas parte, uma pequena parte, mas relevante demais, da sala de aula. Já tem muita gente assistindo o nosso terceiro episódio da trilogia dos Malês. Pedro, é contigo. Então, vamos lá, nesse clima de expectativa, mais uma vez, fazendo as devidas reverências ao nosso patrono, presente nessa sala de aula, nessa reunião semanal, pelo gesto que só reitera o posicionamento dele que veio sendo manifestado esse tempo todo. Então, a gente introduz aí na conversa a figura de alguém que conseguiu, numa certa altura, a própria liberdade. Uau, uau. É, pois é. Estamos falando deste fulano. O Alufá... 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 Alufá Rufino. Alufá Rufino. Então, Rufino José Maria. Alguém que veio para o Brasil escravo, passou por Porto Alegre, passou pelo Rio de Janeiro, voltou à África. Então, ele é de origem africana. Voltou à África. Conseguiu a liberdade nesse meio tempo. Atuou no próprio tráfico, de alguma forma, em navios que foram e voltaram. É, uma figura complexa. Uma figura complexa. Mas ele nos vai interessar aqui, principalmente, a partir da sua chegada à cidade do Recife, por volta de 1845. Saímos de Salvador, então, e voltamos para Recife. A Recife, o outro lado da cidade, uma outra face da cidade. E aí é interessante, porque a gente vai compondo um mosaico de uma cidade importante, com pendores libertários, como a gente viu em tantos programas, mas a gente não deixou de acentuar o problema da escravidão, era um nó ali complicado de ser desatado. Então, vamos agora para o outro mundo. Para o mundo, então, de pessoas feitas escravas. e aí eu coloco uma nota de rodapé. Lendo as coisas aqui para preparar esse nosso encontro, Mauro, eu encontrei o depoimento de uma pessoa que dizia assim, eu não sou descendente de escravos, eu sou descendente de pessoas que foram feitas escravos. Que bonito! Forte, hein? É um esclarecimento fundamental. Faz toda a diferença, né? Exatamente. O escravo não é substantivo. Para os senhores, sim. Essas pessoas não são outra coisa. Nossa, coisa fantástica! Vou mudar a minha maneira de falar. Exatamente, exatamente. Nossa! Essa pessoa dizia, eu não sou descendente de escravos, eu sou descendente de pessoas que foram escravizadas, foram feitas escravos. Então, gente, uma sugestão. Vamos parar de falar de escravos? Isso aí é para quem escravizou, quem pretende escravizar. É, faz mais tempo. Pessoas feitas, pessoas escravizadas ou pessoas feitas escravas. Exatamente. Exatamente. Faz toda a diferença. Impressionante. Faz toda a diferença. E se você me permite mais um parênteses, Mauro, o seu destaque é o meu destaque, faz-me recordar uma passagem da Bíblia que você conhece. Quantas vezes você já passou por ela e já pensou por ela? O chamado Hino da Carta aos Filipenses, em que Paulo diz que o Cristo Jesus esvaziou-se da sua condição divina, que nos diz que tomou a forma de escravo, fazendo-se assim semelhante a um humano. As Bíblias não traduzem isso direito. Dá uma amaciada. Mas o texto diz isso. O fulano, o fulano aí é Jesus, né? Despojado, despojando-se da sua condição divina, assume a condição de escravo, tornando-se assim semelhante aos humanos. Por quê? Porque no mundo romano, o escravo só se parece com gente, mas ele não o é. O jurista Cícero chamava o escravo de coisa que fala. Ou seja, aí escravo é substantivo, né? Nessa lógica, escravo é substantivo. Mas, volto aí à situação mencionada nesse texto, nessa fala que eu encontrei em algum lugar, já não me recordo onde. Não sou descendente de escravos. Sou descendente de pessoas que foram feitas escravos. E o nosso amigo Rufino é alguém que foi feito escravo e conseguiu deixar de ser escravo. Ou seja, ele conseguiu libertar-se desse adjetivo que lhe foi imposto. Mesmo que, depois da liberdade, ainda tenha estado envolvido com o tráfico de alguma forma. É importante levar em consideração as contradições das pessoas, as complexidades delas. Não vamos escondê-las aqui. Mas, enfim, interessa-nos este Rufino que tem aí perto dos seus 40 anos quando se estabelece em Recife, em 1845. E ele será preso pelas autoridades ali da cidade em 1853. E não é o primeiro caso, Mauro. Aliás, esse é um percurso. Não é o primeiro caso em que alguém se torna conhecido e a sua trajetória se torna disponível para investigação histórica, pela via dos documentos policiais. A história que o presidente Lula inclusive citou, acho que na penúltima entrevista dele, é o Hanequim. Pois é. A gente ficou sabendo dele pelo registro. Exatamente. Nós já encontramos situações assim. Pois muito bem, o Rufino seria um absoluto desconhecido, inacessível à investigação 150 anos depois, não fossem os documentos referidos à sua prisão e os desdobramentos que esta prisão suscitou. Então, ele é aprisionado por suspeita de conspiração. Mais uma vez, as autoridades temendo o que vem do mundo, do mundo negro, do mundo dos africanos e africanas. Há uma observação que eu agora recupero de um estudioso que diz onde há escravo há fuga e onde há escravidão há medo. Então, pensar que o Brasil foi marcado durante esses séculos todos por essas duas dimensões. A fuga de quem busca a liberdade de maneira desesperada, de maneira ousada, e o medo da parte dos setores dominantes do que pode vir deste mundo, deste mundo negro, do mundo da senzala, etc. Então, qualquer coisa era motivo de temor. E o Rufino, então, é aprisionado em 1853. E, por conta dos depoimentos que são colhidos, as informações que são ali anotadas, que são ali registradas, a gente fica sabendo um pouco da trajetória dele, mas também, na medida em que se cruzam essas informações com outras relativas ao mundo da escravidão, à vida da cidade de Recife, etc., etc., nós podemos conhecer, para além de Rufino, algo mais do que é ser muçulmano, do que é ser malê no mundo, naquele contexto. e, mais uma vez, devo fazer aqui o registro absolutamente indispensável, o trabalho que eu já citei para mencionar o nosso personagem, mas este trabalho primoroso, conduzido pelo já citado em outros encontros João José Reis. Sim. Esse João José Reis, nós precisamos trazer ele aqui para conversar, esse cara sabe tudo. Impressionante. Não há dúvida, precisamos, sim. Vou fazer contato com ele, já prometi, estou devendo, mas vou cumprir. Vamos. Este trabalho ele faz junto com Flávio dos Santos Gomes, que é também conhecido por vários estudos sobre quilombos, enfim, é uma referência importante nessa temática, e um outro professor, Marcos de Carvalho, que é um professor aqui de Recife, e ele também é um notável estudioso, destacado ou dedicado até onde eu conheço a produção dele, que é muito grande, aos temas pernambucanos. Então, os movimentos populares, movimentos que envolvem escravos e escravos, mas não só com foco em Pernambuco. Então, juntam-se esses três nomes importantes da historiografia brasileira para produzir um trabalho maravilhoso, está na bibliografia que eu mandei para você, para você repassar, então, aí para o nosso pessoal. Vai estar na descrição do vídeo, como sempre. Exatamente. Então, O Alufarro Fino, Tráfico, Escravidão e Liberdade no Atlântico Negro, entre 1822 e 1853. Esse é o subtítulo dessa obra, que é a referência. mais importante. Dela eu vou extrair aqui algumas passagens para a gente fazer aqui a nossa conversa com um bom embasamento. Aí vamos comentando. Por quê? Porque justamente a investigação sobre o Rufino nos abre as portas para que nós mergulhemos nesse universo tão pouco conhecido, mas, ao mesmo tempo, tão cativante e tão provocador. Você tinha colocado esse título para essa terceira aula já há duas semanas. Logo que a gente decidiu fazer a trilogia, você falou que a última aula seria sobre o Alufarro Fino. E eu fiquei muito interrogado, Pedro, sobre essa história, sobre esse termo Alufar. Nunca tinha ouvido falar em Alufar. E aí fui olhar, porque não é o nome dele. o nome próprio dele é Rufino. Alufar designa função, né? Exatamente, de mestre, de um líder religioso. E aí fui descobrir... Desculpa, fala. Diga, 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 diga. Não, por que a gente não conhece o termo Alufar? Porque o Alufar era isso mesmo, era o sacerdote ou o líder religioso muçulmano, tanto no Rio de Janeiro quanto lá, mas, sobretudo, em Salvador, no início do século XIX. O que acontece? Olha que interessante como tudo tem a ver com a luta de classes ou a luta entre dominados e dominadores. Depois da revolta dos Malês, o termo Alufar foi proibido de ser usado. Não pôde mais ser usado. E aí o termo que sucedeu a Alufar foi o Babalaô, que já aproxima mais da nossa vida, que vai ser o Babalorixá, que é o mestre, e troca-se de etnia, porque o termo Alufar é lá dos Igbomina, e aí o Babalorixá vai ser, acho que, dos Nagô, não tenho certeza nesse momento. Não sei dizer. Mas é muito interessante essa história, por que a Alufar a gente não sabe? E não sabe porque foi proibido. Foi proibido que a gente soubesse. Pois é. Pois é. para que a gente se dê conta também, não é, Mauro? Das facetas da repressão. A gente pensa em repressão e pensa no porrete, pensa no chicote, pensa no pelorim. Tudo isso é repressão, obviamente. Mas você tem a repressão no terreno, vamos chamar assim, do simbólico. do simbólico, do simbólico, da linguagem, da linguagem, da memória. Então, são várias facetas que se entrecruzam para que a gente se dê conta do tamanho, da complexidade desse aparato. E, fazendo eco à nossa discussão sobre os malês de 1835, para que a gente se dê conta do tamanho do estrago, vamos dizer assim, que esses malês, essas malês de 1835 produziram, para além do levante que eles fizeram, que foi fracassado. Mas olha o impacto que isso produziu. Não é à toa que, do outro lado, você tem um Bolsonaro dizendo para alguém lá, alguém que estava lá numa audiência dele, na saída do Palácio do Alvorada, que queria que mandasse uma saudação para uma professora que era de esquerda, aí ele disse, mande que ela leia o livro do Brilhante Ustra. O livro do Torturador. Não, você lê o livro do Torturador e esquece o nome com que o Torturado era chamado. É o outro lado da história. Você tem uma guerra de palavras, você tem uma guerra de símbolos, você tem uma guerra de mitos. E essa observação sua é muito preciosa. O Rufino é um alufar. E aí, como alufar, os ecos da rebelião dos malês ainda estão muito acesos. Você não tem 20 anos ainda do que aconteceu em Salvador. E as pessoas não sabem direito ainda do que aconteceu. Como é que esse vulcão explodiu? Quais são os efeitos? De repente, a gente tem um fulano aprisionado nessas circunstâncias. O Rufino, ele não é o primeiro muçulmano em Recife. Ele não é o primeiro malém em Recife. Há a história, veja como as coisas se cruzam, Mauro, e quem nos acompanha. Há a história de um fulano cuja referência mais importante em termos de bibliografia é dada por ele mesmo. É um Mohamed Bakuakwa. 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 Esse é o sobrenome. Ele foi escravo muçulmano em lugares aqui no Brasil, inclusive em Recife, na década de 40. E o importante é que ele consegue, ele depois é vendido e ele é levado para os Estados Unidos e nos Estados Unidos ele consegue se libertar. Ele é apoiado lá por uma sociedade abolicionista e ele se liberta e se converte ao protestantismo. Ele era muçulmano e se torna batista nos Estados Unidos. O que significa dizer que aqui no Brasil ele era muçulmano. E aí, Mauro, a coisa linda, maravilhosa. Bakuakwa é, até onde eu sei, a única pessoa feita escrava que consegue deixar um testemunho em primeira pessoa da sua própria história. Ele escreve uma autobiografia. Essa autobiografia foi escrita em inglês, porque ele estava nos Estados Unidos, pois me parece que ele vai parar em Londres. Agora me foge esse detalhe. Mas, enfim, ele está no mundo de fala inglesa. E só recentemente esta obra foi traduzida ao português. Mas esse fulano viveu no Brasil, foi trazido da África para cá, muçulmano, malê, portanto. e ele descreve em algumas páginas como era como era ser como era ser muçulmano num país, numa região, numa nação majoritariamente católica. Ele tem uma página no texto em que ele fala do horror que significava para ele ter que se ajoelhar diante das imagens dos santos católicos junto com os seus senhores. Porque havia momentos de reza comum na Casa Grande em que os escravos eram obrigados a participar. E ele descreve o horror dele porque ele precisava se ajoelhar na frente daquelas peças feitas de barro e se ele se distraísse, se ele adormecesse, se ele mostrasse que não estava ali focado na cerimônia, então o chicote descia pesado. Então, isso nas imediações de Recife, no tempo que ele viveu aqui. Então, já há uma presença muçulmana nesta região antes dos acontecimentos referentes ao Rufino. O Rufino está chegando em Recife mais ou menos na mesma época em que o Bacuaco ali já se encontra. Então, esse cruzamento já é interessante. Nem sabemos se eles chegaram a se conhecer ou a gente não sabe disso? A gente não sabe. Não sabe. A gente não sabe. Mas as vidas dele se cruzam. Sim. naquela Recife de 50 mil habitantes com um número significativo de escravos, de pessoas escravizadas, corrija-me, ainda. A escravidão está decrescendo, mas ainda o número de pessoas nessa condição é significativo. Um outro elemento interessante também para que nós possamos mergulhar nesse mundo da escravidão, das pessoas, das circulações, dos intercâmbios, das trocas e de como esse vulcão vai expelindo as suas cinzas, as suas fumaças, os seus fogos e as suas ameaças. Eu vou tomar aqui uma referência do trabalho do rei, do Gomes e do Carvalho, que é a seguinte, Mauro, a Casa Grande, a elite, ela é tão arrogante que ela não se dá ao trabalho de prestar atenção aos detalhes. O Alufar Rufino, ele é preso, acusado de ser um conspirador. logo se nota que ele é adepto de alguma religião que não é a oficial, a única aceita que é o catolicismo. E aí ele é confundido por uns e associado por outros com uma figura que apareceu em Recife, emergiu também em Recife como ameaça em 1846. um fulano chamado Agostinho José Pereira, líder de uma seita cristã, mas uma seita cristã estranha. Por quê? Porque esta seita ensinava seus discípulos a ler e escrever, ao mesmo tempo em que pregava sua novidade religiosa, um tipo de protestantismo. Este Agostinho era negro e era um líder religioso de tipo protestante. Fantástico. Tipo estranho de protestante. Fantástico. E era conhecido pelos seus seguidores com a alcunha de divino mestre. e esse fulano foi preso. Pense, ele é acusado também de conspiração e com ele foi encontrado um tipo de poesia, um conjunto de trovas, de quadrinhas populares em que ele celebrava, estou tomando aqui referências do capítulo 23 da obra que já mencionei, em que ele celebrava a dignidade das pessoas que ele chamava de morenas. Pessoas que ele chamava de gente de nobre cor morena. o primeiro leio aqui os autores, o primeiro de todos os morenos teria sido Adão, segundo este pregador. Já o moreno Moisés libertou seus irmãos de cor do cativeiro egípcio e o próprio Cristo, o verdadeiro Messias, assim o pregador o chamava, escolheu nascer moreno. E em 1846, dizia o Agostinho, tinha chegado a hora da libertação dos morenos, libertação essa que talvez não fosse pacífica, comentam aqui os autores. Ia depender dos senhores brancos como é que a libertação ia acontecer. Que fã, Pedro, que história fantástica. Quer mais? Que honra! Isso porque nós não chegamos no Rufino, porque o Rufino vai ser articulado com isso aqui. Por exemplo, uma passagem desse poema encontrado com o Agostinho diz o seguinte, homem sem humanidade, lembra-te do futuro, dá liberdade aos morenos e temei a nuvem escura. Ó, grande é a cegueira desta gente brasileira, não olha para o Haiti. Haiti, você sabe bem, Mauro, pairava como uma sombra na cabeça, na mente e nos pesadelos da classe dominante brasileira por conta da insurreição que lá havia acontecido em 1804, a rebelião de escravos, que ficou famosíssima, e ela paira como um fantasma, assombrando e atiçando os pavores da classe dominante. Aí, o poema diz aqui, grande a cegueira desta gente brasileira, não olha para o Haiti. Agora, Pedro, uma coisa fantástica, porque eu não sei se vocês sabem, não, vocês não sabem, porque eu nunca falei disso aqui, mas o Pedro é biblista, o Pedro me deu aulas fantásticas da Bíblia na faculdade de teologia. O Pedro, o pior de tudo, ou o melhor de tudo, o mais interessante de tudo, é que este Agostinho, no século XIX, no Brasil, do ponto de vista histórico, provavelmente tinha muito mais razão do que toda a literatura católica tradicional da teologia, porque, de fato, Moisés devia ser moreno, os judeus eram todos morenos, Jesus era moreno, com certeza, não tinha, ao contrário de toda a iconografia europeia que nós conhecíamos, não tinha um loirinho ali naquela região, não. Exatamente. Agora, veja que ele faz um jogo interessante entre o moreno e o negro. Ele usa o termo para fazer, estabelecendo essa... Essa linguagem dupla, não é? Exatamente. Legal. E, enquanto você falava, me vinha uma lembrança que várias referências advindas do mundo da escravidão associando a sua resistência à luta pela libertação dos hebreus capitaneada por Moisés, segundo o relato bíblico. E aí me veio a lembrança, Mauro, aquele espírito maravilhoso cantado pelo Louis Armstrong, Let my people go. Fala, Moisés, fala com o faraó, deixa o meu povo ir. Na voz, naquela voz rouca, maravilhosa do Armstrong. Sim. Quem não conhece vai atrás. é um espírito maravilhoso. E há muitas dessas referências. A luta negra pela liberdade, de pessoas escravizadas pela liberdade, associada à... A luta pela libertação do Israel. ... dos hebreus e hebreias pela liberdade do Egito. Luta essa capitaneada pela figura de Moisés. E aí vem outra referência bibliográfica fundamental, fundamental. É um livro maravilhoso. Quem puder ir atrás, se encontrar na internet, vá atrás. É um livro maravilhoso chamado Terra Prometida de Elgin Genoviz. Já estou anotando aqui, vou botar na referência. explicado pela Paz e Terra. Um livro maravilhoso em que ele estuda esse universo das referências simbólicas que pessoas escravizadas nos Estados Unidos tinham ao serem introduzidas ao mundo cristão. Então, pessoas que são obrigadas a aderir ao cristianismo, de matriz protestantes, no caso dos Estados Unidos, mas na medida em que entram nesse universo descobrem o libertário que existe no cristianismo. Esse livro é maravilhoso. Maravilhoso. Eudin Genovize. Genovize. Se escreve Genovese. Ok. Da Paz e Terra. Vou colocar na referência. Terra Prometida. Acho que o subtítulo é O Mundo que os Escravos Criaram. Legal. É maravilhoso. É maravilhoso. Então, quais eram os textos bíblicos? Você falou da minha origem dos estudos bíblicos. Aí atiçou um monte de coisa aqui, um monte de lembrança. Textos bíblicos que reverberavam na consciência, na mente, no imaginário das pessoas escravizadas. Pois é, isso acontece na vida desse nosso amigo aqui, já grande amigo, Agostinho José Pereira. Sim, gostei dele. Do Alufar não sei ainda, do Alufar no Fufi não sei, você precisa falar mais, vamos ver. Pois é, pois é. Eu espero que dê tempo de chegar a ele, porque a gente anda, anda, anda e não chega. Mas, enfim, por que falar de Agostinho, que é um protestante, não é muçulmano, ele não é muçulmano, chamado pelos seus seguidores de Divino Mestre. Bem, primeiro porque o Bacuaco está nesse tempo muçulmano e daqui a pouco ele vira protestante lá nos Estados Unidos. Segundo, porque o Rufino, quando é aprisionado, uns o confundem com Agostinho e outros o identificam como sendo alguém da mesma esteira. Veja a ignorância, a ignorância dessas autoridades, qualquer semelhança com as ignorâncias que a gente está vendo hoje aí das figuras com Toga e com outras, com outras referências e diplomas, não é mera coincidência, esse povo não conhece o que acontece no meio do povo, essas pessoas não conhecem. Então, o Rufino será chamado em alguns dos documentos de Divino Mestre II. Pronto, está feita a ligação. Divino Mestre II. Por quê? Porque ou ele seria o Agostinho disfarçado ou ele seria alguém da mesma esteira cultural, espiritual, religiosa. Aquele não era. um outro mundo completamente diferente. Mas a confusão estava estabelecida. Bem, o que é que as escritas, os registros sobre o Rufino, então, finalmente, vamos falar do Rufino, nos permitem nos permitem nos permitem conhecer sobre este mundo no qual ele transitava. Então, nada que já não tenha de alguma maneira aparecido nas conversas anteriores, mas que, diante de um sujeito como este, assumem um destaque, uma caracterização mais importante. Primeiro, alguém que sabia escrever, ler em árabe. Sim. Eu acho que contei para você fora do ar, então, tenho que contar aqui ao ar, no ar. E, se eu já tiver contado no ar, o pessoal vai me perdoar. se eu repito, foram encontrados com ele escritos em árabe. E não havia ninguém em Recife, conhecido das autoridades, que desse conta de decifrar o que ali estava escrito. E o pessoal não confiava que o Rufino traduzisse aquilo de maneira adequada. Certo. Então, procura-se daqui, procura-se dali alguém que saiba decifrar aqueles garranchos ali e não encontram. Aí, eles colocam um anúncio no jornal procurando alguém que saiba hebraico, chinês ou qualquer língua estranha para poder decifrar aqueles papéis. O pessoal não faz a mínima ideia de onde vem esse esse caldo de cultura. Para mim, isso é espetacular. Essa série é grotesca, mas é espetacular para que a gente se dê conta de um mundo em que essas coisas estão circulando, mas há silêncios, há censuras, há cortes, há muros. Então, é preciso buscar alguém que saiba qualquer língua estranha para dar conta daquela escrita que está de posse de um líder muçulmano que circula ali na cidade e é conhecido de muita gente. Então, ele maneja o árabe, ele tem um exemplar do Corão em árabe, já há muito gasto, e foi encontrado também um caderno em que ele estava fazendo uma nova cópia do Corão, justamente porque a edição que ele usava anteriormente já estava ficando comprometida por conta do abundante uso. O que mais que a gente sabe? A gente fica sabendo por conta dessa documentação que advém dos registros policiais. Que o islã dele é um islã muito próprio, não é um islã convencional, é um islã que a gente precisa chamar de islã popular. E eu já comentei aqui, creio que no Encontro passado. O islã que chega ao Brasil não é um islã que se divide em oficial e popular, como a gente costuma falar no caso do catolicismo. O catolicismo popular em contraposição, em correlação, em particularidade com o catolicismo oficial. Não. Aqui no Brasil, o islã malê é um islã popular. Certo. e esse elemento é fundamental. Por quê? Porque se trata do islã, primeiro, o islã possível, nós já falamos disso aqui, o islã experimentado em condições absolutamente adversas, falamos da peregrinação, mas não só por isso. Trata-se de um islã que já está sincretizado na África, ou seja, antes de vir para cá, há muitos séculos. Já está em intercâmbio com as religiões nascidas na África subsaariana há muitos séculos. Há notícias de islã chegado à África que está abaixo do deserto do Saara, no mapa, a África subsaariana, do século nono, do século décimo. Nossa! Exatamente. O que não é difícil de a gente entender. Se no século oitavo, século sétimo, dizem alguns, você já tem o norte da África aderindo à nossa construção religiosa, vai demorar um pouco mais para que o islã atravesse o deserto, mas atravessa uma certa hora pelas rotas comerciais que atravessam o deserto e o islã chega à África subsaariana. E ele se sincretiza com as religiões autóctones desta África subsaariana. portanto, quando esse islã é trazido para cá, ele é trazido já, diria o nosso saudoso Milton Schwartz, que já citei hoje numa mensagem para você, já cozido, já naquele grande caldeirão cultural junto com as religiões de matriz africana. E é isso que vem para cá. Por isso, a gente vai ter um rufino que domina o árabe, conhece a doutrina de alguma forma, até um certo ponto, vamos dizer assim, mas ele é também alguém que se dedica a práticas de curandeirismo. Ah, uau! É alguém que é denunciado por práticas, por exemplo, como a da geomancia. o que é geomancia? É aquela prática que você pega um punhado de terra, de areia, na mão, e você solta. E, a partir do desenho que esses grãos assumem no chão, esse punhado cai, você faz a leitura e prevê o futuro. Eu não tenho a geomancia, a leitura de mão, você tem a geomancia, que é a leitura da terra. Muito legal. Isso é uma prática da África subsaariana que vem para cá. O plan popular não é colocado de lado, ela não deixa de existir, ela coexiste, ela se articula com os modos populares de ler o Corão, de ler, de reproduzir as passagens corânicas, etc. Você vai se lembrar, quem nos acompanhou nos encontros anteriores vai se recordar também, de alguns daqueles documentos malês que foram encontrados em Salvador, em que letras árabes ou palavras ou expressões árabes aparecem dentro de quadrados, de figuras geométicas. Isso. Aquilo ali são usos, aquilo ali são expressões do que a gente poderia chamar aqui, de uso mágico do Corão, em que o texto vale não pelo seu enunciado, pela sua significação imediata, mas por uma significação justamente mágica. E mágica aqui no melhor sentido da palavra, não tem nada de pejorativo no que eu estou dizendo. Usando a palavra magia no sentido que lhe dá, por exemplo, a melhor antropologia ou a melhor ciência da religião. A palavra corânica que está num amuleto, como nós vimos também. Então, não é o dizer, não é a significação que eu aprendo pela razão. Isso também vale. Mas pense, por exemplo, em alguém que é muçulmano, muçulmana, mas que não lê. Mas, mesmo assim, cultiva a palavra, cultiva o livro, cultiva passagens do Corão. Então, você tem aí o terreno do que alguns chamam de uso talismânico do Corão. Isso não se encaixa facilmente naquele islã convencional que nós conhecemos, estamos acostumados a representar. Então, ele é alguém que desenvolve práticas curandeiras, ele desenvolve atividades nesse terreno da adivinhação, ele prevê o futuro, pelo menos, é conhecido desta maneira. Ele é alguém conhecido, e é bastante conhecido na cidade por alguém que tira feitiços. e, aliás, ele diz que esta fama de alguém que lida bem com os feitiços o tornou famoso, inclusive, no ambiente de gente branca. Pessoas do mundo branco vão consultá-lo, vão reivindicar-lhe os serviços, vão pagar-lhe por esse tipo de serviço. Sim. É interessante, na sexta-feira, Pedro, passada, aqui no País e Bem, nós tivemos uma conversa com os teólogos Angélica Tostes e o Cláudio Oliveira Ribeiro sobre um livro que eles lançaram recentemente, acho que é um assunto que te interessa também profundamente, Religião, Diálogos e Múltiplas Pertensas, que é esse fenômeno que está se disseminando, de você católico, mas ao mesmo tempo vai no terreiro, de você espírita, mas ao mesmo tempo vai na igreja evangélica, então essa ideia das múltiplas pertenças e do sincretismo. E uma ideia fundamental, e sei que esse foi tema também seu nas nossas aulas lá, é que a ideia de uma religião pura, ela é uma abstração completa e é meramente o sonho ou o sonho de alguns e o pesadelo de outros, é o sonho em geral da burocracia das religiões, mas que não existe, não existe religião pura, como não existe raça pura, como não existe nada pura, é tudo junto e misturado. Pois é, acho que esse tema é muito importante, eu vi a chamada que você fez para o programa, recebi a chamada, mas não pude vê-lo. Sim. O Cláudio, não é? Cláudio Oliveira Ribeiro, é. Ele, eu conheço algumas das suas produções, é um nome importante na reflexão da teologia, da ciência, da religião, a outra pessoa eu não conheço. É, a Jéia Catóssia é bem mais jovem, é uma teóloga feminista. Está começando, então, mais recentemente. Sim. Enfim, esse tema da chamada múltipla pertença, ele é importante e certamente os seus interlocutores nesse programa terão tratado disso. Mas uma vez me chamaram a atenção para o fato de que a gente tem que tomar muito cuidado quando fala de dupla ou de múltipla pertença, porque a tal múltipla pertença ela é uma abstração derivada do fato de que a gente trabalha, e talvez não seja possível fazer de outra maneira, a gente trabalha com as nomenclaturas. Sim. Mas quando a gente pergunta para uma mãe de santo de Salvador, eu vou pegar aqui em Maceió, em Recife, eu vou pegar de Salvador, que é mais típica e todo mundo conhece, se ela é, se ela tem dupla pertença. Ela não vai dizer que tem dupla pertença. Assim como eu vou à escola e vou à igreja, isso não me faz ter dupla pertença, isso compõe as minhas movimentações, o meu ser e estar no mundo, a mãe de santo vai dizer que lavar as escadas da igreja do Senhor do Bom Fim e estar no terreiro de Candomblé não constitui uma duplicidade, compõe uma síntese. Exato. Só que é uma síntese que nós, que temos que trabalhar com as denominações, temos muita dificuldade de entender como é possível de acontecer. Ou seja, com certeza, eu posso imaginar que a conversa que vocês tiveram foi... Tivemos, passou por aí também. O povo resolve isso muito fácil. Muito fácil. Sem qualquer teorização. Então, o Alofarro Fino não precisou construir uma categoria para ele se encaixar. Ele simplesmente era, não é? Ele é muçulmano. Ora, o islã dele é composto de tantas e tantas e tantas referências que nós, que trabalhamos com referências conceituais, abstratas, muitas vezes descoladas, nós temos dificuldade. Ah, então o islã dele não vale. Não, opa, vamos devagar. É o islã efetivo. O islã vivido. O islã experimentado. Para ele, não havia contradição nenhuma. Dentro dos manuais, a gente vai ter problema. certo. Então, eu fui, uma vez, chamado à atenção para prestar atenção nisso. As nossas teorizações, elas têm que, cada vez mais, se sofisticar. Elas precisam, cada vez mais, se sofisticar para abranger essas composições extremamente complexas no mundo da religião popular. Então, o alufá, ele é um excelente representante desta forma de islã, dessa expressão de islã, que a gente está chamando de islã malê, e que destoa do islã formal, convencional, e esse destoar, ele não é percebido somente agora, aqui que a gente está conversando, ou nos estudos. Isso foi percebido, Mauro, e aí eu vou aqui para o meu outro ponto, que a gente está na hora de terminar. O tempo corre mesmo. Meu Deus do céu! Voa! o tempo voa! Quando a gente começa a conversar sobre essas coisas, o tempo voa. Isso foi percebido por ninguém menos que um fulano chamado Abd al-Rahman al-Baghdadi. E deixe-me aqui introduzir mais um personagem nessa nossa história e começou lá com o Bakuá, passou pelo Divino Mestre I, chegou finalmente no Rufino, você já me cobrava, mas aí a gente tem agora este Abd al-Rahman al-Baghdadi. Quem foi ele? Foi um imã muçulmano e chegou ao Brasil em 1865. e pela roupagem que ele utilizava, pela indumentária que ele utilizava, chegou ao Rio de Janeiro. Malês do Rio de Janeiro o identificaram como muçulmano. Certo. E correram atrás de trazê-lo para que ele ensinasse a religião muçulmana desce aulas de religião muçulmana para eles. Pois, muito bem, este fulano ia ficar no Rio de Janeiro por um pequeno tempo, mas, por conta desse contato, ele acabou ficando, creio que, três anos aqui no Brasil. E aí os malês, as malês do Rio de Janeiro se encarregaram de colocá-lo em contato com a comunidade malê de Salvador e com a comunidade malê de Recife. E ele viajou pelo Brasil conhecendo as comunidades muçulmanas, malês, existentes no Brasil. E, depois disso, ele produziu um livro. Uau! Uau! Exatamente! Você que é rato de internet já vai encontrar para nós. Este livro foi editado por um professor da USP, Paulo Daniel Fará. Ok. Fará com H no final. E o título do livro é muito interessante. Deixe-me ver se eu acho aqui o título. É muito interessante. se você achar primeiro do que eu, você o diga. Mas é curiosíssimo. Inclusive, o título do livro. E, enquanto, se você puder achar aí, eu tenho aqui, mas eu perdi. Mas, para não me demorar mais, o que eu comento aqui é este detalhe. O que é que o Al-Baghdadi expressa neste seu relato do seu contato com as comunidades muçulmanas, comunidades malês aqui no Brasil. Esse descompasso entre o que a gente chamaria de islã oficial e o islã popular. Ele se incomoda com a constatação que ele, da sua posição de imã... Porque ele era alguém da hierarquia, né? Exatamente, da elite religiosa. E ele vai parar em Recife já na década de 60. Portanto, 10 anos depois, 10, 12 anos depois da prisão do Rufino. O que permite perceber que a comunidade malê continuou a sua história. Certo. Vê se é esse o título. Deleite do estrangeiro... Exatamente. Deleite do estrangeiro em tudo que é espantoso e maravilhoso. Exatamente. É este livro. Tá. Eu vou botar a referência, tá? Ótimo, ótimo. Eu agradeço e a comunidade agradece. Este é um livro precioso, eu estou atrás dele. Estou atrás dele. Ah, vou te mandar a referência, tem para vender aqui na estante virtual, já vi. Então, temos que ir atrás. Nossa senhora, gente, mas é caro. Mas é caro. Eu já vi, eu já vi. Porque ele, se não me engano, ele é trilingue. Ele está escrito em árabe e mais uma outra língua e em português. É uma edição... Todas as referências que eu tenho dizem isso, que é uma edição muito bem preparada, muito... Vou te passar o link. Muito... É, muito esmerada no seu preparo e aí o preço vai lá para cima. Mas os nossos autores da obra do Alufá Rufino justamente dão conta disso. Primeiro que esses Alufás tinham conseguido um espaço grande nas sociedades do Rio, de Salvador, de Recife. Isso se soma com aquilo que o Rufino falava anteriormente, de clientes brancos que ele chegou a ter, que se tornavam aliados, que se tornavam defensores, que acobertavam essas práticas que oficialmente eram clandestinos. Sim, sim. Mas, por outro lado, um incômodo que este imã manifestava em relação ao que a gente está chamando aqui de islã popular. Então, não se fala de um encontro entre o Al-Baghdadi e o Rufino. É possível até que o Rufino tivesse morrido antes ou tivesse saído dali. A gente perde as notícias dele. Mas, de toda maneira, o relato do Al-Baghdadi dá conta de que a trajetória Malê continuou avançando, avançou até pelo menos o fim do século XXI. Mas é uma similitude. Imediatamente me vem à memória a reação da hierarquia católica ao nosso Antônio Conselheiro, que é do mesmo tipo da reação deste imã ao Al-Farro Fino. É uma liderança popular que, então, não expressa a religião autêntica. Não se enquadra no figurino, né? Exatamente. Exatamente. Interessante. No entanto, o relato dele é muito importante, porque é um testemunho muito qualificado de alguém que conhece do métier, dando conta da existência desta faceta no mundo da escravidão, no mundo das pessoas escravizadas, em que os elementos típicos ou característicos daquilo que nós identificamos logo como corão ou como islã estão muito bem articulados com práticas que nós associaríamos às religiões de matriz africana reescritas, reinventadas aqui no Brasil. Pois bem, o corão e todas as referências do islã formal fizeram parte deste caldo cultural. Muito legal. Ao menos no Rio de Janeiro, em Salvador, em Recife, na Penedo, da qual nós falamos na semana passada. Sim. o ritual dos mortos. Sim. Enfim, essas várias notícias, inclusive aquele anúncio de jornal que você me passou, que o seu amigo Raj lhe mandou, também dá conta ainda de uma presença malê dez anos depois de Al-Baghdadi, de 1877. Sim. O anúncio. Ou seja, essa comunidade teve vida longa. Há notícias dando conta, inclusive, de disputas entre lideranças malês pela hegemonia, pelo controle, pela coordenação desta comunidade muçulmana. Enfim, é uma... Ó, o Pedro se referiu, está aqui, deixa eu tirar aqui o caminho, que o Raj Magolin me mandou este anúncio publicado, olha que interessante, não dá para ler, está elegível, é uma maçaroca, né? Mas publicado lá em Recife, em 3 de agosto de 1877, o anúncio vem assim, os abaixo, assinados, aí vem e fala, e fala, daí dá o nome, não o nome dos abaixo-assinados, o nome daqueles a quem se endereça, o doutor delegado da capital, e vai falando lá de outras autoridades. E aí diz assim, não, Roberto Henrique Silvestre Machado, Frederico Inácio de Oliveira, Joaquim e tal, e aí vai dando os nomes, africanos livres, residentes nesta cidade, querem praticar em suas casas e sem ofensa à moral pública, os atos de sua religião, que é maometana, com os usos e costumes de sua terra natal. E como quer que tenham sido perturbados na freguesia de São José, desta cidade, pelo respectivo subdelegado em exercício, então eles tentaram praticar e a autoridade foi para cima deles, está certo? O subdelegado lá. Eles vêm requerer à vossa senhoria, então ao delegado, licença para que livremente se possam dar as suas práticas religiosas. 3 de agosto de 1877. Fantástico, não é? Pois é, pois é. Gente, esse país é muçulmano. A gente é quem não sabia. Ah, esse veio muçulmano. Muito legal. Há um trabalho que também, se o pessoal correr atrás aí, vai encontrar. Deixe-me localizar aqui a autora. Cláudia Maria de Assis Rocha Lima. Heranças muçulmanas no Nagô de Pernambuco. Uau! Construindo mitos fundadores da religião de matriz africana no Brasil. Está na referência bibliográfica? Nossa! Eu posso mandar para você... Manda, manda. Manda para ele, por favor. Tá bom. Para você ver como é nesse mundo do que a gente chama genericamente de religiões afro-brasileiras que está o Islã Malê. O Islã Malê tem essas marcas. O Corão, os cinco princípios, enfim. Aquilo que a gente associa imediatamente ao Islã. Mas isso está num caldo cultural muito mais complexo, muito mais colorido. Muito legal. E, na medida em que esses elementos vão ficando minoritários, na medida em que a prática da religião malmetana, à própria medida, vai sendo reprimida aqui, reprimida acolá, reprimida... O que vai sobrevivendo são as práticas mais associadas às religiões autóctones da África. Por isso que essa autora vai falar de heranças muçulmanas no Nagô de Pernambuco. Ou seja, o Nagô sobrevive. E, para colocar um último item, haverá aqui, em Maceió, nós vamos tratar disso num encontro mais para frente, um movimento de repressão aos terreiros aqui da cidade, em 1912, chamado o Quebra de Xangô. Aqui, em Maceió, isso é razoavelmente conhecido, muito menos do que deveria. Mas, enfim, é uma referência importante aqui no quadro da história das religiões de matriz africana aqui na cidade e em Alagoas, de maneira geral. Pois, muito bem, um grupo que foi reprimido, que sofreu a repressão, sobre essas expressões que a gente chama de religião afro-brasileira, o grupo era chamado Malê. Para ver como as coisas estão efetivamente mescladas, misturadas. Muito legal. Legal, você é maravilha, esse país é uma maravilha. Ô, Darcy Ribeiro, que saudade de você. Exato. Se tem alguém que entendeu esse país, esse homem, né? Impressionante. Ele sacou todas... Todas essas cores. Essas interpenetrações, né? Exatamente. Genial, Darcy, genial. Legal. Então, esse foi mais um Retalhos da Nossa História e encerramos hoje nossa trilogia sobre os Malês. Ficamos devendo uma conversa fora do âmbito do curso, o Retalhos da Nossa História, uma conversa no Paz e Bem, com retransmissão pela 247, de reflexão sobre essa trilogia com alguns representantes da comunidade islâmica no Brasil aqui hoje. Para a gente pensar um pouco, para eles trazerem para nós elementos da história do islamismo no Brasil, em que medida se conecta ou se desconecta da experiência dos Malês, como é que eles refletem sobre a experiência dos Malês. Acho que vai ser uma conversa bem legal. No Retalhos, no curso do presidente Lula, a gente continua na próxima semana e vamos, sabe para onde a gente vai? Lá para a terra do Pedro, vamos para a Lagoas. É isso, né? Isso. Revolta dos Cabanos. Revolta dos Cabanos, a cabanagem. Na próxima encontro, no encontro 27, do Retalhos da Nossa História, o curso do presidente Lula. Gente, se você não está inscrito, inscrita ainda no canal Paz e Bem, corre, inscreva-se. Vamos chegar, se possível, ainda até a semana que vem aos 22 mil inscritos, é pouquinho, né? TV 247, a pós-TV 247 tem 450 mil já. Mas a gente vai crescendo, aos poucos a gente vai crescendo, é um microcosmos dentro desse grande universo da pós-TV 247. Se você tiver condição, torne-se assinante solidário, assinante solidária ao canal Paz e Bem. Na capa do canal tem a cobrinha colorida ali ou na descrição do vídeo tem o link para você fazer isso, tá bom? Legal. Pedro, obrigado, viu, por essa trilogia maravilhosa e todo o curso, né? Sou eu quem agradece, Mauro. Grande abraço a você e a quem nos acompanha. Vamos ver se na próxima aula do Retalhos do Alas Histórias o presidente Lula assiste da casa dele. São Bernardo. Lula livre. É isso aí, Lula livre. Paz e bem, gente. Paz e bem.